servidores, senhores advogados, que se encontram presencialmente aqui nesse plenário e também telepresencialmente. Doutora Flávia, temos atas para aprovação? Eu gostaria inicialmente de fazer um registro, um pouco da demora para iniciarmos a sessão, porque tivemos um problema de acesso, a nossa internet caiu e somente agora podemos iniciar os trabalhos. Eu peço à doutora Flávia, então, que faça o pregão do primeiro processo da ordem do dia. Vamos dar preferência aos do desbargador Técio, que se encontra em viagem no Colé Precor. Vamos lá, doutora Flávia. Número de ordem 1, 3, relator doutor Técio, processo 228, dígito 51, 2022, 006. Pedido de sustentação pela parte agravante, doutor Luciano. Com a palavra, o relator. Ordem 3. Bom dia a todos. Obrigado pela deferência, desmagadora. Vou aqui a conclusão para orientar a eventual sustentação oral. Conhecendo a grave de petição, no mérito, dando provimento para anular os atos de processo praticados pelo juiz da segunda vara do trabalho de Terezinha e determinar o encaminhamento do feito ao juiz da distribuição, sexta vara do trabalho, a fim de que proceda a execução individual da sentença coletiva. Ficam prejudicadas as demais matérias trazidas no recurso. Pois não. Bom dia, doutor Luciano. Bom dia, excelência. Temos aqui uma divergência. Deixa eu ver se é divergência. Um voto acompanhando o relator e um voto divergente. Vai ter interesse na sustentação? Está prevalecendo, então, o voto do relator, não é, excelência? Exatamente. Não, excelência. Não tem interesse, não. Só registro de presença, por gentileza. Pois não. Só confirmando. Desmagador Arnaldo diverge. Sim, diverge. Desmagador Marco Aurélio acompanha, não é isso, desmagador? A anulação dessa é um desperdício de tempo e de atividade processual e, sobretudo, porque a decisão é legítima, válida, está de acordo com o devido processo legal e a competência para a execução. Pois não. Então, eu vou proclamar o resultado nos termos do voto eminente relator, que conheceu do agravo de petição e no mérito deu-lhe provimento para anular os atos do processo praticados pelo juiz da segunda vara, determinando o encaminhamento do feito ao juiz de distribuição sexta vara, a fim de que proceda a execução individual da sentença coletiva, prejudicada as demais matérias recursais, restando vencido o desembargador Arnaldo Bozon pelos fundamentos aqui lançados. É como se proclama. Próximo. Número de ordem 10, relator doutor teste, processo 1068, dígito 15, 2018-002, pedido de sustentação pela parte agravante, doutor Luciano. Ordem 10. Com a palavra, o relator. Estou aqui conhecendo do agravo de petição, número de dano parcial provimento para excluir da condenação o pagamento de diferença salarial em relação ao salário mínimo integral e reflexo em 13ª e férias, considerando que o labor ocorria em regime parcial, bem como determina-se o refazimento dos cálculos para que seja observado o valor do salário mínimo hora compatível com a jornada elaborada pelo exequente para apuração das demais parcelas objeto da condenação. Presidente, eu vou divergir porque fui examinar melhor o título e o pagamento tem que ser no mínimo. A matéria já foi debatida na última sessão, vou acrescentar os fundamentos para a divergência. Doutor teste, só uma observação que eu queria entender. Vossa Excelência está querendo calcular o salário mínimo de forma proporcional a seis horas? Desbargador Mar, é só para brevemente esclarecer. Eu estou compreendendo que quando a jornada estiver enquadrada dentro do regime de tempo parcial, ou seja, até 25 horas antes da reforma e até 30 após a reforma, seria o pagamento como se jornada parcial fosse. Superando esse limite, esses limites, pagaria-se então o valor do salário mínimo. Pois é, eu queria, eu acho que essa é a divergência do desembargador Boson. Nesse ponto, eu queria dizer o seguinte, a sentença da ação coletiva mandou observar o salário mínimo. E eu entendo que inclui todo o salário mínimo nos reflexos também. Então, quando se for refazer os cálculos, é para que seja observado o salário mínimo completo, e não o salário mínimo proporcional a seis horas. Esse é o meu entendimento. Porque a jornada de seis horas contínuas dá direito ao salário mínimo. Pronto, vamos ouvir a sustentação, né, doutor Marco Aurélio? Nós divergimos na última sessão, nossos votos estão alinhados nessa direção. Bom dia, doutor Luciano. Com a palavra, então, o vossa senhoria. Bom dia a todos. Excelentíssimo desembargador, presidente da primeira turma. Excelentíssimo desembargador, relator, doutor Tessio. A pessoa de quem... 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 Foi só para mim ou caiu o zoom? Exatamente, porque eles não trabalhavam em regime de jornada de seis horas. A jornada seria de quatro horas apenas. Eram todos apenas... O teste eu acho que está ficando mudo para quem está telepresencial, eu também não estou ouvindo. Isso, Flávia, quem está telepresencialmente caiu, o zoom voltou agora e está mudo. Os advogados também me falaram aqui quem está pelo zoom, não estava conseguindo ouvir. E eles trabalhavam quatro horas como aprendizes? Exato, excelência. Continuemos. Eles trabalhavam jornada de quatro horas como aprendizes, eram remunerados como tal e percebiam a metade do salário mínimo. Então, esses sempre foram os pontos de toque. A divergência, o entendimento do TRT sempre foi, tinha prevalecido até o início desse ano, com relação a essas jornadas, que era o entendimento que o Vossa Excelência defende. E também o doutor Arnaldo mudou de entendimento, como ele disse, melhor analisando o título, para compreender que seria, que mesmo sob essa jornada, a declaração de nulidade desses contratos de aprendizado ensejaria esse pagamento do salário mínimo completo. Não há qualquer divergência com relação à jornada. A jornada sempre foi de quatro horas, de todos eles. Então, nós temos, na segunda turma, tem prevalecido o entendimento do desembargador Tess. Inclusive, era o entendimento que iniciou, na primeira turma, num voto do desembargador Arnaldo Bozon, que destacou essa divergência, foi uma divergência vencedora, e a segunda turma evoluiu nesse sentido. Então, hoje nós temos essa divergência entre turmas, baseada unicamente nesse critério, de violação, a uma interpretação extensiva, por parte do primeiro grau, estendendo o pagamento dessas horas, de acordo com a tese da agravada, que é essa tese quem defende a agravada. Ela não trouxe fundamentos. Eu fiquei em condições agora, com esses esclarecimentos, de reformular meu voto adequando à situação. Mas eu não sei, eu queria ouvir o doutor Bozon, mas posso falar do doutor Bozon logo? Doutor Bozon, é assim, se a jornada praticada, de fato, era de quatro horas, e a jornada máxima permitida seria seis, porque é contínua, então o salário, as diferenças a serem pagas, devem ser proporcionais, é uma regra de três proporcional. Se seis horas daria 100% do salário, quatro horas daria um percentual, dois terços do salário. Exatamente. Então é assim que eu vou votar, viu, doutora Leandro? Pois não. E eu acho que isso foi, essa linha foi a que o doutor Tessio... É porque eu não estava sabendo desse detalhe, que na prática eles só trabalhavam quatro, né? Agora, trabalhando quatro, é clara a proporcionalidade do pagamento também. Pois não. Doutor Tessio, é essa linha que a vossa excelência adotou, de proporcionalidade? Isso, proporcional, a jornada... Conclui a ostentação, então, né? Como consta no título, a hora do salário mínimo. Eu acredito que sim, excelência, eu estou aqui aguardando para concluir, como eu encerro a mim. O desembargador Marco Aurélio, doutor Tessio, entende e vota que, se a jornada máxima eram seis horas, eles trabalhavam quatro, as diferenças são proporcionais a essas quatro horas. Faz uma regra de três, entendeu? Dá em torno de 60 e poucos por cento, vamos dizer assim. Essa é a sua tese também, não é isso? Seu voto. Isso, proporcional às horas trabalhadas. Observando o valor do cenário mínimo. O máximo era seis horas, eram seis horas, a jornada máxima. Presidente, por equívoco, eu não lancei a minha divergência. Isso é uma ação civil coletiva do MPT, que tem um pedido bastante abrangente e explícito quanto às diferenças. Veio a sentença, depois o acordo, agora as execuções individuais. Nós não vamos revolver aqui a fase de conhecimento. Os limites subjetivos e objetivos da execução já estão demarcados pelo título. Numa primeira análise dessa matéria, de forma muito superficial, sem levar em conta o conteúdo da ação civil do Ministério Público, eu concluí, de forma assodada, precipitada, que não seriam devidas as diferenças, porque seria o mínimo proporcional à jornada. Mas quando eu fui examinar melhor, até instado por um voto em sentido contrário, doutor é Deus, aí eu fiz com o gabinete uma análise, assim, ponto a ponto, a ação do Ministério Público, o que veio a sentença, o que veio o acordo. E está dito lá no título o acolhimento integral do pedido, inclusive em relação à diferença para o mínimo legal. Então, nós não podemos agora, na execução, rediscutir se era aprendiz, se a jornada era isso ou se era aquilo. O certo é que o Ministério Público pediu, obteve êxito, e nós vamos executar o que está no título. E eu estou entendendo, a partir dessa leitura, interpretação do título, porque não é só ler o título, é interpretar, que o Ministério Público defende, na inicial, a integralidade. Porque o pagamento proporcional à jornada, mesmo quando se trata de ente público, requer certa especificidade. Inclusive, a jurisprudência diz o seguinte, que o ente público jamais pode contratar abaixo do salário mínimo. porque, se fosse assim, seria uma precarização total, inclusive, admitir que um empregado possa contribuir para a Previdência aquém do mínimo legal. E aí, se quer, ele oferiria o benefício previdencial. Então, assim, eu estou com voto aqui, e eu vou juntar por escrita a divergência para dizer que são devidas... Eu aqui, se V. Exª desejar, eu posso até passar as suas mãos esses fundamentos, porque eu vou interpretando aqui o pedido, a partir da transcrição, até mesmo da petição inicial do Ministério Público. Mas é só esse esclarecimento, porque eu não havia lançado a divergência por escrito. Peço desculpa por isso. Eu vou... Desvagado Arnaldo, se me permite, como se trata de o autor da ação que, ora, se executa ao Ministério Público, que eu vou indagar aqui ao doutor Machado, se ele tem interesse em fazer alguma intervenção para algum esclarecimento da coisa. Sim, presidente. Inclusive, eu tentei aqui ver no processo o acordo, mas não consegui localizar neste AP. Mas, assim, a ação cujo título judicial, ora, está sendo executado, Nessa ação, o que o Ministério Público demonstrou e foi acolhido pelo Tribunal Regional do Trabalho do Piauí? De que aquela contratação sob moldes de aprendizagem era uma fraude. Então, se era uma fraude, não há porquê se falar mais em contrato de aprendizagem, em remuneração de aprendiz. É remuneração de um trabalhador com o vínculo normal de um contrato de trabalho. É nesse sentido que deve ser interpretado, porque, se a gente não tiver isso em mente, vai ferir a lógica de todo o conteúdo decisório da fase de conhecimento, que o Tribunal reconheceu como fraudulenta aquela contratação nos modos de aprendizagem. Então, eu peço a vossas excelências que vejam que, para não ter aqui desfeito todo o trabalho que o Tribunal fez ao reconhecer a nulidade, para que, de fato, não haja vantagem. A vantagem que existia era a contratação fraudulenta sobre os moldes de aprendizagem que isso aí já foi superado, o Tribunal, em decisão já transitada, em julgado, disse que não era aprendizagem, e que, se a gente agora for interpretar o título executivo como sendo de aprendizagem, vai estar sendo ferida a coisa julgada. Muito obrigado. Pois não. Mantenha o voto, desembargador. Eu pediria que, nesse caso, até para ajudar a gente, que esses autos fossem ao Ministério Público do Trabalho para um parecer, se fosse possível. Porque, assim, o que eu entendo aqui é o seguinte, e ficou complicado mais ainda agora. Uma coisa eu excluo de cara é que o agravante aqui é uma fundação privada, não é pública. Então, aquela questão do salário mínimo ser obrigatório, porque seria o Estado quem estaria pagando, não vale, né? Então, mas o que se detectou? Eu estava entendendo, doutor Machado, até agora, que a jornada desse pessoal estava sendo de seis horas. Só agora eu fiquei sabendo que é de quatro horas. E, para uma jornada de seis horas, todos nós sabemos que não pode ter salário menor que o mínimo, né? Já para uma jornada de quatro, pode. Então, eu estava entendendo que, no cálculo dessas diferenças, teria que saber a situação de cada trabalhador para saber aqueles que trabalharam seis horas. Quem trabalhou seis horas, salário integral. Quem trabalhou quatro, salário proporcional. Aí é que me veio agora a ideia de que talvez seja necessário dar uma olhada muito mais cuidadosa no título executivo, é uma sentença genérica, para saber. Me parece que, em uma das últimas discussões que nós tivemos no tribunal sobre o assunto, a sentença não era expressa sobre as diferenças, mas a gente estava traduzindo que não há como não incluir as diferenças, porque é impossível, né? Você mandar pagar a complementação do salário mínimo e não compreender as diferenças. Isso eu não tenho dúvida. Agora, as diferenças para cada um é que eu estou colocando aqui a minha dúvida sobre se é porque eles tinham só quatro horas e aqueles que tinham seis horas deveriam receber o salário mínimo ou é porque todos trabalhavam quatro horas mesmo. Caso em que, aí eu já vejo o seguinte, que quem trabalha seis horas contínuas ensejam o direito ao salário mínimo. Trabalhar quatro horas contínuas já não ensejam o direito ao salário mínimo. Pronto. Deixa eu... Eu não queria alongar até porque, assim, mas aqui, ó. A pretensão inicial na CP, que deu origem, apresenta e execução individual, reivindica, em tópico específico, obrigação de dar, pedido individual homogêneo, item 2.3, o pagamento de, aí eu transcrevo entre aspas, todas as verbas trabalhistas decorrentes de uma relação de emprego comum por tempo indeterminado, tais como salário mínimo mensal, férias, dez terceiros salários, aviso prévio, com base também no valor do salário mínimo mensal. Recolhimento do FGTS sob alíquido de oito por cento, além da multa de quarenta por cento sobre os depósitos do FGTS nas demissões sem justa causa e emissão das guias do seguro-desemprego ou correspondente de indenização. Dessas contadas, as quantias já pagam sob o mesmo tipo e relativamente a todo o período de duração do contrato de trabalho que não tenha sido alcançado pela expressão. Fecha aspas. Eu estou transcrevendo... E a decisão. É, pronto. Aí a decisão, a execuenda, foi de procedência da ação, nesses termos. Então, na hipótese, a causa de pedir reconhecimento do vínculo de emprego e respectivos pedidos, verbas trabalhistas e recesórias descritos na ação originária, tem como base de cálculo o valor do salário mínimo mensal. E o título executivo não faz menção em nenhuma passagem à prestação de serviço em tempo parcial e ou a pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo ilegal. E em atendimento ao pleitenciário, o título judicial especifica que são devidas às verbas trabalhistas e recesórias típicas da modalidade de dispensa sem justa causa. Aí vai enumerando. Então, se o Ministério Público pedir o reconhecimento do vínculo com o pagamento do salário mínimo mensal, inclusive com as repercussões, eu acho que não dá mais para a gente alterar. doutor Bozão, eu vou acompanhar. Vou acompanhar o voto. Doutor Macorelli, eu só quero dizer que eu, para ser assim, bem transparente e leal, o primeiro voto que eu fiz no gabinete, o doutor Luciano já destacou, foi pelo indiferimento das diferenças. Eu fui estado por um voto do desembargador é Deus. Aí me chamou a atenção e aí eu mandei reestudar isso. E eu trago até aqui nesse meu voto, esse voto do desembargador é Deus e trago um outro voto de sua autoria. Que de forma bem detalhada, enfim, mas claro que Vossa Excelência pode ficar à vontade para reformular o entendimento. Eu estou tentando apenas ser fiel ao título. Eu estou com a sentença de primeiro grau aqui abrindo. e é porque ela foi confirmada pelo tribunal. Então eu vou me basear por ela. Se você não se sentir seguro pode ter de vista como a matéria vai se repetir. É interessante. Eu já estou com a condição. Eu vou ler agora a sentença bem rapidinho a conclusão. Para condenar a ré a adimplir a quantia de 100 mil reais a título de danos morais em benefício do fundo da criança e do adolescente e apagar as verbas trabalhistas e rescisórias não prescritas dos respectivos contratos na conformidade da fundamentação bem como cumprir as seguintes obrigações sob pena de astraintes aí diz aqui quanto né abstenço de contratar trabalhadores na qualidade de aprendizes sem que tenham sido satisfeitas as exigências legais e regulamentares alusivas à sua admissibilidade. privar-se de manter trabalhadores em seus quadros na qualidade de aprendiz à margem da lei empregar e matricular nos cursos nacionais de aprendizagem número de aprendiz equivalente a no mínimo 5% e no máximo 15% dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento e aí eu vou prosseguir aqui e no caso de existência de vagas então não aqui já é a condenação eu vou ver que na fundamentação se tem porque fala em abstenço de pagar menos que eu vou aqui onde vai pagar as verbas trabalhistas e as horas não prescritas nos respectivos contratos na conformidade da fundamentação então vou dando moral coletivo procurando o item da fundamentação que traz essa matéria na parte que trata da remuneração doutor Marcos só me permitam a intervenção estou aqui tentando achá-la mérito contratação de aprendizagem não observou a prioridade dá certo portanto com integral propriedade a conclusão ministerial no sentido de que as funções por ele desempenhadas mais se assemelham ao de auxiliar de serviços gerais estão ademais estão presentes por deveras nos autos todos os seus requisitos legais de configuração artigo 2º e 3º da CLT apontam justificar o pleito condenatório de pagamento de verbas trabalhistas e recisórias não prescritas dos respectivos contratos como férias 10º aviso prévio FGTS multa FGTS 40% observando-se o valor hora do salário mínimo observando-se o valor hora do salário mínimo e a dedução de importâncias pagas sob idênticos títulos a sentença doutor Bozão fala em valor hora do salário mínimo doutor doutor Machado eu vi aqui valor hora do salário mínimo é então se fala em valor hora aquela primeira manifestação de vossa excelência no sentido de dois terços né pois é observando-se o valor e a dedução é eu observei que o que surgiu que surgiu de novo nos debates foi essa tese do doutor Bozão que não poderia ninguém receber menos que o mínimo mas aqui é uma fundação não é o poder público então pois é é então eu vou tá me parecendo doutor Bozão aqui vou acompanhar doutor Tess pronto e vou ficar atento aqui se for um erro na primeira ocasião que a gente abordou doutor Tess ele esclareceu que sim que era proporcional quer dizer considerado o mínimo de o salário mínimo para seis horas e trabalhando quatro proporcional então então assim demagador Tess se vossa excelência conflui se o voto de vossa excelência conflui com essa tese do 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 demagador Marco a gente proclama nos termos do voto do relator e vossa excelência faz os ajustes para ficar mais claro ainda no voto a questão da proporcionalidade seis horas cem por cento quatro horas o percentual correspondente e o ideal é buscar lá na fundamentação da sentença que restou ratificada pelo acórdão da ação coletiva e encontrei aqui no tópico referente a a condenação na fraude que verificou a fraude da contratação é a contratação de aprendizagem e trabalho intermediado o tópico é esse dois três um da sentença ok proclama então nesses termos restando vencido desembargador Arnaldo Bozon quanto a essa parte cuja fundamentação sim a secretaria vai apresentar ele irá juntar bom dia doutor Luciano obrigado bom dia a todos até a próxima obrigada próximo Flávio número de ordem um relator doutor Marco processo trinta e cinco dígito setenta dois mil vinte e um zero zero seis visto doutor Técio devolução de vista não é isso é a palavra bem doutor Arnaldo conseguiu voltar aí tranquilo não sei acho que sim né vamos lá só pra informar colegas que o desembargador teste está numa reunião do colé precor representando o corregedor e começou já a reunião ele não vai mais poder participar então os processos de vista regimental do desembargador teste irão para a sessão para a próxima sessão chame agora aí os processos que nós estaremos retirando agora de pauta sim também são processos que estava com vista do doutor Técio ordem um relator doutor Marco processo trinta e cinco dígito setenta dois mil e vinte e um zero zero seis e número de ordem dois processo trinta e sete dígito zero sete dois mil e vinte e um zero zero dois também do relatoria do doutor Marco agora tem um outro ordem oito que doutor Técio solicitou vista regimental na virtual e como havia pedido de sustentação foi trazido para para hoje é nesse caso como ele já pediu vista regimental eu entendo que deveríamos em homenagem ao pedido de vista dele deixar que na próxima sessão faça sustentação oral doutor jossé jossémano pois não doutor jossémano o processo de vossa senhoria irá para a próxima pauta quando doutor test estará presente ok É, isso, 807, dígito 33, 2021-006, de relatoria do doutor Marco. Foi não, obrigada. Próximo, Flávia. Número de ordem 11, relator doutor Marco, processão 56, dígito 51, 2021-001, pedido de sustentação oral pelo doutor Luiz Sinéas ou doutor Jorge, eu não os vejo na sala. Fica proclamado nos termos do voto do relator, não é isso? Então, está unânime aqui, doutora Leandro, não é? Exato. Próximo, Flávia. Número de ordem 4, relator doutor Arnaldo, processo 230, dígito 58, 2021-005, relator doutor Arnaldo, pedido de sustentação doutor Volteres e doutor Danilo, também não vejo na sala. É unânime, presidente, fica proclamado, né? Proclamado nos termos do voto do relator, unanimidade. Pode informar o voto, só pelo menos para a gente proclamar com o resultado, doutor Arnaldo? Só o dispositivo? Negando o provimento ao dar reclamada e provendo do reclamante para deferir... As diferenças do acúmulo de função. E o adicional de periculosidade. Pois não, é como se proclama, nesses termos. Número de ordem 13, relator doutor Arnaldo, processo 19, 40, dígito 16, 2021-102, pedido de sustentação doutor Daniel pela parte recorrente, doutor Railon pela parte recorrida. Eu não vejo doutor Railon, só o doutor Daniel. A votação também é unânime, só pediu ao doutor Arnaldo que informe o resultado? Ah, desculpe, doutor Daniel está presente. Afastar a incompetência, passear o provimento para deferir danos materiais, 76,3 anos, e aplicação do redutor 25% apenas sobre as parcelas vincendas. Dedução dos valores pertinentes ao período compreendido entre o retorno ao trabalho e a rescisão contratual. A indenização a ser calculada na liquidação. limite máximo o valor fixado na sentença e danos extra-patrimoniais atualizada com base na decisão com juros a partir da propositura da reclamação, súmula 439. Pois não, doutor Daniel. Bom dia. Indago aí a vossa senhoria, se informo que a votação encontra-se unânime para orientar a possível sustentação de vossa senhoria e pergunto se deseja sustentar. Sim, sim, senhora presidente. Pois não. Com a palavra, então, pelo prazo regimental. Tá. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer aqui iniciar minha sustentação perante esse egrégio tribunal. É a primeira vez que sustento perante esse tribunal. Então, é um prazer iniciar. Com a palavra aqui, a questão de um acidente do trabalho que, de fato, ocorreu. Eu estou pela recorrente à Planova. Foi um acidente do trabalho no qual o empregado era um montador de linhas de transmissão. E era um montador muito experiente. Ele já tinha mais de 13 anos de experiência na área. Ele foi subir nessa linha de transmissão e não verificou isso conforme o próprio depoimento pessoal dele que os parafusos estavam, de fato, todos presos para que ele pudesse subir a linha de transmissão. Então, era uma pessoa bem experiente. Sabia dessa responsabilidade. Sabia que teria que verificar isso. Mas não verificou. O que acabou ocasionando um acidente de trabalho típico, de fato. Mas esse ocorreu por culpa dele. Infelizmente, porque não verificou conforme o procedimento da empresa, conforme ele tinha sido treinado e conforme a longa experiência que ele tinha na área. Além disso, além dessa questão, verifica-se que o reclamante, após a alta do INSS, voltou a trabalhar na reclamada por quase dois anos, inclusive na mesma função. Esse acidente ocorreu em 2018. Depois ele trabalhou quase dois anos. Voltou a trabalhar na mesma função. Fez todos os exames de retorno. Foi considerado apto ao trabalho. Inclusive, quando foi demitido, já tinha até escoado o prazo de estabilidade. Foi considerado apto para o trabalho. Depois de muito, mais de um ano, foi feita uma perícia médica pelo juízo de primeira instância. E constatou uma pequena sequela. É importante que há uma impugnação específica desse laudo, no qual ele apura que, embora haja sequela, ele não define exatamente qual o tipo de perda. Há uma presunção se o reclamante poderia retornar ao trabalho na mesma função ou não. Então, esse laudo foi devidamente impugnado e não há uma definição exata da sequela que tem o reclamante. Relembrando que ele voltou a trabalhar, pelo menos na própria empresa, na mesma função, desempenhando as atividades normalmente. Uma outra questão que eu gostaria de pontuar aqui na sustentação é que os danos materiais, houve uma aplicação de um percentual devidamente alto, um valor de 291 mil reais, sendo que não há nenhum percentual de perda no próprio laudo que justifique esse valor altíssimo. Também não foi limitado o valor previsto de danos morais com relação ao novo artigo da CLT, que diz que há um limitador decorrente da sequela ou decorrente dos danos causados, até 50 salários mínimos. Outra questão a ser abordada é que o próprio autor, no depoimento pessoal, além de confessar que voltou a trabalhar na mesma função, ele não disse se está incapacitado ou não para o trabalho. Então, e essa questão do percentual de perda, se for deferido o pagamento de uma vez só, há de ser deferido também um percentual de deságio, conforme recentes decisões aí do colém do TST. Então, são essas questões que eu queria abordar aqui na tribuna. Muito obrigado pela atenção e um bom dia a todos. Presidente, eu vou pontuar apenas as teses adotadas. O acordo contemplará, de forma bem detalhada, a fundamentação. Quanto à competência territorial, é empresa com atuação nacional. Então, o amplo acesso à justiça implica, na linha da jurisprudência da SDI 1, âmbito nacional, competência a critério do trabalhador, do desprovento do tópico. Acidente de trabalho, montador de torre de transmissão, queda de altura elevada, atividade de risco acentuada, responsabilidade objetiva, graves lesões imediatas e sequelas neurológicas definitivas. Ausente e excludente de responsabilidade, caracterização do dever de indenizar. Os danos materiais. Aqui, o laudo é conclusivo quanto à incapacidade total e permanente para o trabalho. Reconhecimento pela sentença e corroborada a tese por este relator, de culpa concorrente, incidência de pagamento em parcela única e não pensionamento, sob a forma de parcelas mensais e sucessivas. Então, há necessidade de aplicação do redutor à luz da jurisprudência da Corte Superior. que já foi adotada, inclusive, né? Aqui é parcial provimento para fixar os parâmetros de fixação da indenização por danos materiais, levando em conta a idade média, 76,3 anos, considerando a tabela oficial do IBGE. Essa matéria já está uniformizada pela SDI 1, transcreva até voto do ministro Cláudio Brandão. Aplicação do redutor, 25%, porque o pagamento é em parcela única. Mas o redutor é apenas sobre as parcelas vincendas e não sobre parcelas vencidas. Então, recurso no tópico, parcialmente provido quanto aos danos materiais, ou seja, definição do quântum. Dano extra-patrimonial, o valor de 100 mil que leva em conta, inclusive, a culpa concorrente, atende à extensão do dano. Eu estou provendo apenas para estabelecer o critério de atualização à luz da súmula 439 do TST. Honorários, a sucumbência foi total da reclamada. Então, presidente, eu reitero aquela conclusão que havia adiantado. Se o doutor compreendeu, se desejar, eu posso esclarecer algum tópico. Doutor Daniel, algum esclarecimento que a vossa senhora deseja que seja feito? Só referente aos danos materiais com relação aos valores. Eles foram reduzidos em 25% os valores arbitrados com o redutor. É isso, dos danos materiais? Isso, em relação às parcelas vincendas, doutor. Tá, entendido. Ok, então, a votação encontra-se unânime, pelo que eu vou proclamar o resultado nos termos do voto do eminente relator. Desejo ao doutor Daniel uma ótima semana de trabalho e seja bem-vindo aqui sempre. Um grande abraço. Obrigado, bom dia a todos e bom término de sessão. Obrigada. Número de ordem 9, relato do doutor Arnaldo, processo 954, dígito 50, 2021-106, pedido de sustentação pela parte recorrente reclamada doutor Cleiton. Ordem 9. Doutor Arnaldo, uma palavra. Presidente, é quatorial, eletricista, motorista, horas extras, quitação, justiça gratuita, honorários. A conclusão é em procedência da pretensão. Negando do reclamante, garantindo a isenção dos honorários, dos beneficiários da justiça gratuita. Bom dia, doutor Cleiton. Bom dia, excelência. Presidente, eu, só um minutinho, acho que eu tenho uma incorreçãozinha só nos honorários aqui. Parece que eu estou dando pela improcedência, então a reclamada não vai ser condenada em 10% de honorários. Então, só expurgar esse excesso de texto aí. Excelência, qual é o número desse processo? É o número 954. 954. Ah, pela improcedência. Perfeito, o declínio da sustentação, excelência. Só a secretaria informar lá para fazer esse ajustezinho? Isso. Mas, embargador Arnaldo, no caso, se é improcedente, o reclamante ficaria isento dos honorários. É isso mesmo, só está certo. Não, é porque lá na minha fundamentação eu digo que eu estou confirmando o percentual de 10% a que a reclamada foi condenada. Ah, tá. Então, a vossa excelência fixa que percentual para o reclamante? A melhor assessora incorreu nesse erro. Mas lá na fundamentação, né? Isso, é só um ajuste de excesso de texto. Ok. Bem, vossa excelência fica vencida apenas com relação à isenção, porque o desbargador Marco, assim como eu, entendemos que há uma mera suspensão da exigibilidade. Condena-se em honorários, porém fica suspensa a exigibilidade e também se veda que sejam expropriados valores logrados pelo reclamante em outras ações. É. Então, fica proclamado, vossa excelência fica vencida apenas pontualmente, só. Perfeito. Proclama-se nesses termos. Doutor Cleiton, mais algum processo conosco hoje? Temos excelência, temos mais dois. Coisa rápida. Vamos aguardar aí. Próximo, Flávio. Ordem 12, doutor Arnaldo, processo 1342, dígito 44-2021-108, doutor Cleiton. Uma palavra real. O que é reintegração, horas extras, PLR 18, quitação, justiça gratuita, honorários. A conclusão, presidente, é negar provimento ao recurso da primeira reclamada e dar parcial provimento ao recurso do reclamante para condenar a reclamada no pagamento da PLR 2018, mantida a condenação em honorários de 15% e indevido à condenação do reclamante em honorários por ser beneficiário da justiça gratuita. Aquele tema da reintegração, que eu estou afastando, o recurso do reclamante, quantas horas este, estou desprovendo e estou entendendo devido à PLR 2018, que não houve quitação. Perfeito. Excelência, enquanto o adicional de perigulosidade, vossa excelência, mantém? É, pois é, eu não vi, foi essa matéria aqui desse voto, doutor Cleiton, eu, inclusive, estou... Tem aqui, doutor, adicional de perigulosidade, vossa excelência, fala, ônus processual não satisfeito integralmente, deferimento com autorização de dedução de parcelas pagas, é igual ao título. Isso, é, é, exatamente. Estou confirmando a sentença, né? É a reclamada que ensura. É, aqui, doutor Cleiton, existe uma divergência do esbargador Mar, que ele dá provimento ao recurso da reclamada, quanto ao PLR, que ele entende que está quitado, e também, diverge do relator, quanto aos honorários sucumbenciais, aquela questão da isenção ou suspensão de exigibilidade. E aí eu estou acompanhando o desembargador Marco nessa questão da PLR, desembargador Arnaldo, e também da suspensão da exigibilidade. E aí, vossa excelência, fica vencido. Perfeito. Quanto a esses dois tópicos, especificamente, PLR e os honorários, a questão da suspensão, ok? Ok. Então, é como se proclama. Próximo. Número de ordem 5, relator doutor Marco, processo 437, dígito 14, 2022, 105. Não tem pedido de sustentação. Então, proclama-se na forma do relator. E, Flávia, nesse processo, certeza que não foi feito, mas é daqueles processos de prescrição, de progressão? Eu pediria... Prescrição afastada. Afastada, né? Então, é porque a contagem passou dos 141. Ou antecedeu dos 141. Exato. Perfeito, excelência. Agradeço. Ok. Esse processo encontra-se unânime, não é isso? Dar provimento, parcial provimento para afastar a prescrição, determinar o retorno dos autos à origem. É assim que se proclama a unanimidade. Bom dia, doutor Cleiton. Bom dia, excelência. Obrigado. Acredito que não. Então, uma ótima semana para o senhor e até breve. Até breve. Obrigado. Número de ordem, sete. Relata o doutor Arnaldo. Processo 495, dígito 602.021.005. É a insalubridade, presidente. Eu estou confirmando a condenação. Esse debate sobre honorários, que eu majorando para 15% os devidos pela reclamada e isentando o reclamante. Pois não. Tem advogado para sustentar nesse? Não, né? Aqui tem a divergência do desembargador Marco, que dá parcial provimento ao recurso da reclamada, a questão da sucumbência. E eu acompanho. Fixando em percentuais iguais e deixando a suspensão de exigibilidade. Eu acompanho a divergência parcial. Esclareço ainda no tocante aos honorários periciais que a hipótese dos autos não se refere à antecipação de custeio para a produção de prova técnica, mas sim de condenação definitiva constante em título executivo judicial. Então, fica mantida, né? Oi? Fica mantida a condenação no pagamento da perícia, não é isso? Isso. Então, estou acompanhando. Não altera a conclusão, não, né? Não. Assim, eu estou acompanhando a sua divergência, desembargador Marco. Eu apenas faço esclarecimento. Sim. Certo? Sim. Mas eu acho que eu não... Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa sobre perícia. Não estou tratando da perícia, não. Não? Não. Eu acho que eu estou só fazendo um esclarecimento aqui. Sim. Quanto aos honorários periciais. que a hipótese, ela não se refere à antecipação, mas à condenação definitiva. Parte sucumbente foi o empregador. Não, é porque a discussão aqui é o seguinte... Não é antecipação, é... Não, a discussão aqui é porque o juízo determinou o pagamento da perícia, independentemente do trânsito em julgado. E eu estou confirmando isso. Eu vou acompanhando também. Bem, fica vencida, então, a questão da suspensão da exigibilidade ou não, né? E eu faço só essa anotação, mas não muda o posicionamento, ok? Não. Não, porque ele está mantendo a... Eu só apenas estou dizendo que a hipótese aqui não é de antecipação, já é... Vou mostrar aqui a fundamentação. A condenação definitiva constante no título. Bem, Flávia, é assim que se proclama. Tem mais algum? Ajustar a fundamentação dos anorados periciais, doutor Arnaldo? Sim. Tá. Número de ordem, seis, relatou doutor Marco, pedido de preferência doutor Luiz Sinéas, pelo embargante, não o vejo na sala. Processo 459-2021-005. São embargos declaratórios, conheço, nega o provimento. Unânime. É como se proclama. Cerramos. Bem, colegas, encerramos. Declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a todos. Peço desculpas aí pelas intercorrências na nossa internet, mas são coisas da vida. Uma boa semana a todos. Obrigada. Obrigada.